Senhora Presidenta, é muito grave a fala do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, filho do Presidente Bolsonaro. É inadmissível um parlamentar dizer que não é na democracia que se consegue fazer as mudanças que esse governo que gostaria. O que esse filho do presidente está sugerindo? Que tem que ser numa ditadura? Eu quero rechaçar aqui e dizer que não deveria ser só a oposição a rechaçar esse posicionamento tão medíocre, tão autoritário do filho do presidente. Seria muito importante que a base do governo se manifestasse contra essa fada. Porque eu tenho certeza absoluta que mesmo os deputados da situação da base do governo não concordam com o filho do presidente. Não podem achar que é razoável, num momento como esse, um parlamentar defender a ditadura, dizer que na democracia não conseguimos as mudanças que queremos. Era a democracia que a gente tem todos os desafios da gente. Era a democracia que é diferente. Para concluir, deputado Freixo. Para concluir, presidente, esse rapaz é um rapaz mimado com fortes doses de psicopatia. No seu gabinete tem diversas denúncias de funcionários fantasmas. Vários que não moram nem no Rio de Janeiro. Vários laços de parentescos com pessoas empregadas. Então, na verdade, o senhor Carlos Bolsonaro, ele não conhece nem a ética. Talvez por isso ele não consiga valorizar a democracia. É lamentável. O meu repúdio ao filho do presidente. A democracia está acima das nossas diferenças. E eu espero que a base do governo se pronuncie defendendo a democracia e defendendo esse congresso. Esse congresso só está aberto e só pode eleger cada um dos deputados porque tem democracia. Não porque tem ditadura, porque é o primeiro lugar a ser fechado. Obrigado, presidente.